Oi, minha gente, minha gente, boa tarde. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Gente, vocês relevem a Maria que tem mexido nos cabelos, porque diz que o signo do leão mexe muito com os cabelos e eu acho que é verdade mesmo, gente. O céu, meu Deus, o céu diz que a Maria do ápice do signo do leão é mexer com o cabelo e eu acho que é verdade, porque eu só fico mexendo nos cabelos. E, gente, então hoje eu vou estar mostrando aqui, vou fazer a compra do mês, vou estar indo em três mercados, vou estar indo em três mercados, gente. Eu não vou mostrar o mercado, só vou chegar em casa e vou mostrar as compras, né? E daí vou estar dando também o valor da compra que eu comprar, sabe? Eu vou comprar em três mercados e já comprei um pouco, né? Já comprei, tipo assim, comprei ontem, comprei um pouco já, né? Também vou estar falando no vídeo a hora que eu vou fazer da compra e daí eu comecei a colocar tudo junto, porque já era da compra do mês, né? Só que a gente vai aproveitar as promoções, né? Então, gente, então vocês vêm aqui comigo que eu vou estar mostrando pra vocês daí a compra do mês. Gente, então eu vou vir aqui com a compra do mês, né? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, né? Compremos tudo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Gente, daí compremos aqui, isso aqui e isso aqui. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui. Então, eu vou começar por aqui. Eu peguei uma vassoura, que eu tava precisando de uma vassoura. Gente, aí depois eu coloco o resultado bem no final do vídeo, porque eu comprei no cartão, daí eu vou ter que ver no celular, né? O quanto que deu, né? Que vem aqui no aplicativo do meu celular. Aí eu vou estar mostrando pra vocês, eu vou apanhar o preço no final. A gente pegou duas caixas de leite, né? Tava na promoção. E a gente pegou dois pacotes de biju, dessa aqui que é a melhor, né? Como que é? Estropeiro. Estroparo. Estroparo. Né? Aqui daí tem um farinha de trigo, cinco quilos. Aqui eu peguei um quilo de farinha de mandioca. E peguei dois de... dois pacotinhos de um quilo de fubá. Peguei quatro pacotes de feijão. Mas espero que seja bom o feijão. Quatro pacotes de feijão de um quilo. E então vamos pra cá. Aqui eu peguei duas farofas de... temperada com batata palha. Peguei dois pacotinhos. Quase não comemos, mas dessa vez deu vontade de comer, né? A gente quase não compra, né? Isso aqui. Aqui eu peguei três pacotes de cinco quilos de arroz. Porque aqui em casa vai arroz, gente. Eu cozinho um pouquinho pros cachorrinhos. Eu dou junto da ração dos cachorros, sabe? Eu dou um pouquinho com... Pros cachorros, né? Junto, né? Eles comem, eles não comem. Elas são puras, não. Tem que colocar arroz. Então eu comprei três, sim, por causa disso. E aqui eu comprei um pacotinho de orégano, né? Eu tenho orégano em casa, né? Eu tenho orégano, mas eu acabo sempre comprando orégano no mercado também, às vezes, né? Porque daí, às vezes, eu quero fazer um sal temperado. E o meu... E o meu eu tenho que tirar, secar ainda, né? Tirar o da horta, secar e tal, né? E daí demora um pouco. Eu tô com pressa de fazer meu sal temperado. Aqui eu peguei sal rosa. Ah, 500 gramas. Peguei três pacotinhos de 500 gramas. Já ele tá... Ele tá fininho, né? Já assim ele... Às vezes eu pego o que tem que bater no liquidificador, lembra? Dessa vez eu peguei ele refinadinho já. Né? Sal rosa, ó. Como vocês podem ver. Sal rosa. Peguei quatro... Quatro creme de leite. O doce... O leite condensado eu tenho em casa. Então daí eu não comprei. E daí eu comprei só esses ali que eu não tinha. Dessa vez eu peguei um açúcar refinado, branco, né? Pra mim tá fazendo uma receitinha que eu preciso de um açúcar refinado. Não adianta eu querer fazer com esse açúcar aqui, demerara, que a receita não fica boa. Então daí eu peguei dois demerara de um quilo. Também esse aqui é de um quilo também. Peguei um macarrão parafuso de um quilo. E peguei um macarrão também desse tipo caseiro, também de um quilo. Gente, eu vou mostrar mais outras coisas aqui na outra mesa. Então aqui também peguei. Cinco cartelas de ovos de vinte ovos, que tava na promoção. Gente, aqui tá um absurdo de caro. Tem lugar que tá trinta e oito reais a cartela de ovos com... Trinta ovos. Esse aqui tava quinze reais a cartela de vinte ovos. A gente aproveitou e comprou cinco cartelas, porque aqui em casa também vai ovos. A gente come muito, muito, muito. É cozido, é frito, é esquentadinho, é tudo quanto a gente. Então aqui eu peguei um doce de leite da Oliveira. Peguei um doce de morango também, né? Que eu pego dois, um de cada. Peguei uma margarina, porque eu já tenho mais uma em casa. Essa margarina aqui é da vida, gente. É a melhor margarina que eu já comi na minha vida. Essa margarina. Aí a banhinha, como eu pego sempre, né? A banhinha de porco. Aí peguei essa. A Aurora. E peguei... Mas esse aqui tinha mais, gente. Eu não sei onde que tá o outro desse aqui. Mas tinha mais um. É, a gente pegou... Acho que foi uma dessa. Peguei duas dessa. E uma coca, acho que tá dentro do carro. A gente acabou não pegando lá dentro do carro. Mas a gente pegou duas dessa e uma coca-cola. De dois litros. Daí, gente. Peguei esses dois sorvetes, gente. Que fazia século que eu queria tomar um sorvete. Eu comprei esse sorvete aqui. É de um quilo. Comprei de flocos. E peguei outro. De... Leite condensado com frutas vermelhas, gente. Essa eu quero experimentar. Então, agora vamos para os produtos de limpeza. Aqui, então, tá o produto de limpeza que eu peguei. Peguei uma acetona, né? Para remover o esmalte. Eu peguei seis. Seis... IP, né? Ah, é, Jesus. Detergente, gente. Peguei detergente. Peguei de variadas cores, né? Peguei três verdes. Mais... Um verde mais claro. Um verde bem mais claro ainda. E é... Peguei uns neutros. Peguei uns... Todos diversificados aqui. Peguei meu shampoo, né? Palma Olívia, que eu sempre uso. Hoje tá na promoção. Tá uns doze, treze, quatorze reais. Hoje tá por oito. Tá na promoção. Aí eu peguei a veja. Nunca pode faltar, né? Dessa vez eu peguei uma dessa. Porque eu já tinha uma cheia em casa. Dessa vez também trouxe um desenho gordurante da veja. Desenho gordurante, que eu faço muito gordura aqui nessa minha cozinha aqui, né? Então eu tenho que desgordurar meu fogão aqui, gente. Aí, gente, eu peguei um sapolho, né? Que eu vou tá limpando o armário dos sapatos meus aqui. E eu vou tá precisando de um sapolho com cloro. Né? Eu vou tá até pra fazer um vídeo pro canal de que eu limpar os calçados aí. E o meu armário dos calçados. Então, daqui peguei uns três, duas, duas, dois, dois, duas bastante. Esse, esse pacote de, de papel higiênico é grandão, né? Vem com doze rolo, de 60 metro. Também tava bem na promoção esse. Eu peguei o Presto Barba, dois Presto Barba. Peguei quatro sabonetes da Feba. Dessa vez tava na promoção. Eu gosto muito desse sabonete. Ele é muito dura, 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 dura esse sabonete aqui. E ele é cheirosinho. Eu gosto. Então, eu peguei um laranjado e um amarelo e dois verdes. Pegamos uma esponjinha com quatro, né? Esponjinha de louça. Buxinha de louça, né? Dessa vez, gente, eu peguei. Tava na promoção muito bom e um cheiro tão gostoso disso aqui. Sentiu o cheiro primeiro antes, né? Vocês são dessas de experimentar também nas lojas? Nas lojas ou nos mercados? O cheirinho do amaciante? Eu tenho essa mania. Cheirei. Era gostoso esse amaciante. Peguei dois litros de... Cinco litros, ó. Peguei dois litrão de cinco litros pra durar mais que um mês, né? Tá aqui, eu peguei desinfetante pro banheiro. Desse aqui eu vou experimentar. Eu nunca usei desse aqui. Ou já usei, não sei. Mas é... É... Perfumes de rosas. É o cheiro. O perfume, a fragrância. Aí eu peguei um álcool. Que a gente às vezes precisa de um álcool, né? É bom a gente ter álcool em casa. Eu peguei esse sabão em pó aqui. E é... Eu já tinha pegado um, né? Sabão em pó já. Porque vai dois aqui desses grandão aqui, gente. Dá um quilo e seiscentos. Um quilo e seiscentos aqui em casa. Eu rei quase dois por mês. Aí eu peguei um papel toalha. Como sempre, né? Gente, vou mostrar agora. Agora, então, eu vou mostrar as misturas, né? Os frios. As carnes. Então, aqui a gente comprou vinte empanados, né? Esses empanadinhos. Eu amo. Eu amo. Comidinha tão rápida, né? E vinte hambúrgueres. Todos na promoção, gente. Noventa e nove centavos tava esse aqui. Esse que tava um e pouquinho. Tinha uma promoção hoje de empanado. A gente pegou vinte cada. Aqui a gente pegou isso aqui, ó. Não sei quantas chuletas aqui. Tem um montão. Um montão de chuletas aqui, gente. De gado, né? Aqui temos um pacotão de carne de porco. Aqui a gente tem pernil. Tem paleta. Tem costela. Tá tudo num pacotão aqui. Só que tá tudo fechado. Tem um pacotão enorme aqui, sabe? A gente pegou tudo isso aqui. E pegamos três pacotinhos da linguiçinha. Linguiçinha. Gente, quem gosta de linguiçinha? Eu, às vezes, gosto. Não sou muito, não. E a gente tinha pegado, um dia antes também tava na promoção, a gente pegou coxa sobre coxa. Então, a gente tinha pegado as coxas sobre coxa, a gente tinha pegado um sabão em pó. A gente tinha pegado mais umas coisinhas. Azeite. Ah, é. A gente tinha comprado azeite também. Que também tava na promoção. A gente tinha comprado seis azeite. Então, daí eu vou colocar tudo aqui o valor, né? O valor do que eu comprei no dia anterior e o que nós compramos hoje. Então, vocês aguardem que vocês vão ver o valor. E aqui, gente, eu comprei esse pacotão aqui de bacon. Olha, que vai aguentar uns seis meses, eu acho. Deus me livre, gente. Eu coloco um pouquinho, pedacinho. Quando eu corto, eu corto só os pedacinhos bem miudinhos. Pra tá colocando uma farofa, fazer um feijão branco, né? Então, eu gosto de tá colocando bacon. Mas isso aqui vai durar, é muito. Porque eu vou cortar só as precinhas. Ela é enorme, ela é grandão. É um pedaço de pacotão, velho. Pacotão, nem sei quantos quilos é. Gente do céu. Sabe quantos reais deu esse aqui? Quantos? Quantos? R$ 66,00 esse pedaço de bacon, ó. Tamanho. E aí, gente, eu também tava com muita seda, né? No mercado, eu comprei um litrinho d'água. Comprei um litrinho d'água porque eu tinha esquecido de levar água. Né? Eu não vou tá dizendo os preços porque nunca que eu ornei, reparei preço, não. Hoje eu tava meio apressado, só pegando. Eu só vou mostrar o resultado no final. Aí a gente pegou de frutas. A gente pegou só duas abacatas, né? Hoje não era de fruta, não dava pra comprar as frutas. Só a melancia que tá na promoção hoje, gente do céu. Gente, em dia, fora da promoção, tá três e pouco o quilo. Hoje tava R$ 1,99, eu acho que R$ 1,90 ou R$ 1,99, não sei. Ou R$ 0,99, não sei. Sei que a melancia tava de promoção, a gente pegou de promoção. Então, gente, o que vocês acharam? Vocês gostaram dessa minha compra? Essa aqui é a compra do mês, né? Espero que vocês tenham gostado e me digam se vocês acharam caro, porque, meu Deus do céu, né? Eu acho muito caro, muito caro. Eu acho muito caro as coisas hoje em dia, meu Deus. Então, eu vou tá deixando aqui, ó. Tá deixando aqui, no cantinho do celular aqui, né? Aqui no cantinho, eu vou tá deixando o preço pra vocês, gente. Então, se vocês gostaram, deixem like, comentem, compartilhem com os amigos de vocês. E um abraço e até outro vídeo. Tchau.